Que ótimo você chegou! Olha só, a nossa história de hoje vai ser, sabe qual? A raposa e a cegonha. Vamos começar? Era uma vez uma raposa que era vizinha da dona cegonha. Um belo dia. Elas se encontraram na floresta. E vejam o que aconteceu. Oh, querida amiga dona cegonha! Que maravilhoso encontrá-la por aqui! Olá, cara amiga dona raposa! Ah, passeando, não? Minha senhora, como tem passado? Estou muito bem. Ah, eu vou muito bem. Gostaria até de lhe convidar para um jantar em minha casa. Jantar? O que acha? Não vale dizer não. É que na verdade vai dizer sim, não é? Sim, 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 sim. Bem. Tudo bem, tudo bem. Que ótimo! Tá ótimo então. Ótimo, então está combinado. Eu vou jantar em sua casa. Hoje mesmo, viu? Tudo bem, tudo bem. Eu aguardo. Eu vou caçar por aí. Eu vou ver se eu consigo começar uma linda guloseima para nos alimentar. Tudo bem. Então, até mais tarde. Tchau! Nossa! Hum, o que será que a raposa vai preparar? E não é que, pontualmente, a dona cegonha já estava lá, minha gente? Ah, vamos ver. Dona cegonha já chegou. Olá! Olá, querida amiga, dona cegonha. Ai, que maravilhoso tê-la comigo aqui. Venha, venha, vamos. Entre, entre. Dona cegonha, preparem um belo, um belo, um belo... Frango assado. Frango assado? Ah, eu espero que a senhora vá gostar, viu? Eu espero muito. Um minutinho só. Já está prontinho. Só vou colocar num prato e logo, logo vamos nos alimentar. Um minutinho. Prato. Hum... Hum... Eu não sei qual era a intenção da nossa amiga raposa. Eu só sei que ela serviu a comida num prato raso. Como que a dona cegonha ia comer com o seu longo bico? Hum... 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 É... Querida amiga... Hum... É... Hum... 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 Tom... 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 Hum... 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 Dona Raposa. Hum... Hum... Dona Raposa. Hum... Dona Raposa. Como que eu posso... Hum... Ah... Que delícia essa comida. É... É... Oh! Maravilhosa! Ah! Dona Cegonha! A senhora gostou! Hum... Oh! Oh, maravilhosa a sua comida. Estava ótima, sim. Muito boa. Muito boa. Ah, que maravilha! É... Oh, sabe? Eu gostei tanto do seu jantar. Que ótimo! Eu gostaria até de lhe retribuir o convite. Nossa, que maravilha! Um convite para jantar em sua casa! Vou sim, vou sim, vou sim. Amanhã? Ótimo! Adorei! Vamos ver o que essa história vai dar? Dona Cegonha, acabei de chegar. Dona Cegonha? Dona Cegonha? Dona Cegonha? Dona Cegonha? Ai! Dona Cegonha? Dona Cegonha? Ai, Dona Cegonha? Gente! Dona Cegonha! Dona Cegonha? Dona Cegonha? Dona Cegonha? Dona Cegonha, que maravilhoso poder vê-la! Ora! Dona Cegonha, que casinha linda! Dona Cegonha, que casinha linda! Nossa, mas que casinha linda! Encantada! Bem, bom, já vou logo avisando, viu, Dona Cegonha? Sabe que eu não comi nada hoje? Ah, dizem por aí que a senhora é uma grande cozinheira, viu? Eu? Uma grande cozinheira? Oh, imagina! Ah, então, já está pronto o nosso jantar! É, mas é claro que hoje eu resolvi caprichar! É por isso que eu estou tão ansiosa! Não comi nada hoje, para poder esperar só a sua janta chegar! Bom, querida, então vamos ao nosso jantar! E não é que a nossa amiga Dona Cegonha preparou o jantar? E olha só como ela serviu, minha gente! Mas, querida amiga, como é que eu posso... Eu posso me... assim, bem... Vamos, querida amiga, tente um bom apetite! Então, querida amiga Dona Raposa, a senhora também gostou? É, sim, é claro! Bem, como eu não poderia gostar, não é? Eu, eu... É... Passar bem! Assim, a nossa amiga Dona Cegonha mostrou que nós devemos tratar as pessoas como gostamos de ser tratados, não é mesmo? Bom, eu espero que todos vocês tenham gostado dessa história e, olha, quem gostou, pode curtir, pode compartilhar, comentar por aí, tá legal? E até a próxima! Tchau, tchau!